Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Boa segunda-feira e o discurso é muito parecido da semana passada, uma semana de decisões pro Furacão, uma semana onde a gente tem um confronto muito importante contra o Racing pela Copa Sul-Americana, o Atlético passando do Racing chega a mais uma semifinal de Copa Sul-Americana e óbvio, aí sim, novamente, pra mim, o jogo mais importante da semana não é o jogo da Copa, foi sim o jogo do Campeonato Brasileiro, dessa vez uma verdadeira decisão contra a equipe do Criciúma no Heriberto Rios e o Atlético ganhando, acho que consegue mais conforto essa rodada, ela já foi positiva, que fez a gente abrir um pontinho da zona de abaixamento, quantos pontos a gente abrir vai ser melhor possível pra essa luta final do Atlético na temporada, lembrando que o Atlético em comparação aos outros adversários que também disputam a questão do rebaixamento é um Atlético que tem jogos a mais contra Fluminense e contra Atlético Mineiro, qualquer ponto também nesses jogos vai ser muito bem-vindo pra a gente finalmente conseguir respirar depois desse centenário, ver a reconstrução que o Atlético tem que fazer, cobrar as mudanças que o clube tem que fazer e ir pra 2025 pra ver se os erros não se repetem, pelo menos essa é a nossa esperança. mas até lá tem muito jogo ainda, no mínimo faltam 16 jogos pro Atlético encerrar a temporada de 2024, dois jogos pela Copa Sul-Americana, vamos ver até onde a gente chega na competição e mais 14 jogos pelo Campeonato Brasileiro e eu acho que tem muita coisa pra falar nesse início de semana, e eu queria começar falando sobre o Varine, que eu acho que talvez seja o personagem principal do nosso vídeo aqui antes do Varine chegar, quando eu não fazia ideia do que a gente podia esperar do Martinho e Varine, eu não sabia qual seria o impacto dele, eu sabia alguma coisa da estratégia de jogo, mas muito pouco eu falei pra vocês, o Varine, ele vai ser o protagonista da temporada do Atlético, independentemente do que aconteça na temporada do Atlético, beleza? se o Atlético voar, vai ser graças ao Varine, se o Atlético, ele ir mal, provavelmente vão jogar a culpa no Varine e cara, o Varine, ele não é de extremos, o trabalho do Varine não é fodão, mas o trabalho do Varine não é uma merda se eu pudesse pegar uma palavra pra definir o trabalho do Martinho e Varine, é um trabalho promissor pra mim fica muito claro que é um trabalho que requer tempo pra gente conseguir consertar os problemas que hoje existem e pra que a gente consiga potencializar ainda mais os méritos desse trabalho que são muito claros, principalmente falando sobre um repertório ofensivo de um Atlético que cria e cria muito se você acompanha o Campeonato Brasileiro, você pega alguns dos principais times da parte de cima da tabela assim, tem muito time que não cria o que o Atlético do Varine cria tem muito time de 20, de 30 milhões no futebol brasileiro que não tem o repertório ofensivo do time do Varine isso precisa ser valorizado porque se você pudesse botar numa lista o que é mais difícil de um técnico trazer pra uma equipe eu com certeza falaria que o Varine já conseguiu mais difícil que é trazer esse repertório pro Atlético o Atlético que, vamos ser sinceros, tem um sistema ofensivo que outros times eles têm os jogadores melhores que também é um ponto a ser levado em consideração do trabalho do Varine é um trabalho sem tempo, é um trabalho sem reforço, é um trabalho, sabe que a gente entende as dificuldades, entende os percalços e eu acho que, assim, tem uma declaração do presidente do Fortaleza no Charla Podcast fica aí a minha indicação pros amigos do Charla, que também são parceiros KTO ó, o Marcelo Paes ele fala teve uma vez que eu pensei em demitir o Voivoda mas eu olhei pro cenário como um todo e eu não enxerguei ninguém que pudesse me entregar mais do que o Voivoda tava entregando isso no momento que o Fortaleza era a lanterna do campeonato então, assim, se você olha pros lados e enxerga que outro técnico pode entregar mais do que o Martinho Varine, beleza eu não sei quem é esse técnico eu não acho que das opções que tem hoje no mercado e o Atlético, a gente sabe que também não é um time de tirar técnico de outras equipes eu não vejo nenhuma opção melhor pro Atlético nesse momento do que o técnico Martinho Varine isso não significa que o técnico Martinho Varine ele não tenha que melhorar isso não significa que o trabalho do técnico Martinho Varine seja perfeito mas volto a dizer é um trabalho promissor e eu esperei muito tempo pra entender que o Atlético ele tá construindo alguma coisa eu esperei muito tempo pra entender que o Atlético ele tava solidificando uma gestão e a impressão que eu tenho é que o Varine ele vai botando os tijolinhos começa melhorando o ataque vai tentar alcançar um equilíbrio defensivo vai tentar encaixar outras peças pra que se sintam mais à vontade no modelo de jogo dele mas a gente tem que parar com essa roleta russa desgraçada que o Atlético fica trocando de técnico a cada dois meses finalmente a gente acha um técnico promissor finalmente a gente acha um técnico que nos dá esperança de um médio e longo prazo então assim, essa construção de algo que vai levar a gente a algum lugar é a minha grande aposta muito diferente do que um time que fica com linha de cinco dando o bico pro lado pode pontar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali mas no final das contas vai desmoronar como a gente já viu trabalhos recentes de treinadores no Atlético desmoronando então assim tem medo do rebaixamento? tem medo do rebaixamento meu receio do rebaixamento é muito claro eu acho que apesar de ter sido uma boa rodada pro Atlético e tal eu não acho que a gente esteja 100% salvo até porque tem muito campeonato pode ser positivo ter muito campeonato mas como pode ser negativo mas nesse momento a minha esperança não é só pensando até o final do ano a minha esperança é pensando volto a dizer, médio e longo prazo e até pensando só até o final do ano eu enxergo que o Atlético tenha mais possibilidades com varinho do que qualquer coisa agora alguns pontos que eu queria trocar aqui com vocês questão dos gols perdidos é um Atlético que cria é um Atlético que cria muito é um Atlético que cria mais do que a maioria dos times do campeonato brasileiro é um Atlético que em questão de volume ofensivo ele amassa quem tá pela frente o Atlético amassou o Vasco o Atlético amassou o Fortaleza só que o Atlético não consegue transformar isso em resultado o Atlético não consegue fazer com que as tantas e tantas e tantas chances virem os resultados necessários pro Atlético prosseguir nas Copas e pro Atlético ter uma vida mais tranquila no campeonato brasileiro lembrando, na temporada passada o Atlético já foi o segundo time com mais finalizações erradas no campeonato parece que é um problema crônico e acho que é um problema crônico voltado ao perfil dos jogadores apesar de fazer uma temporada acima da média Canobro não é um grande finalizador Coedio não é um grande finalizador o Pablo vem num momento de queda muito claro o Diola eu acho que entregou até mais do que eu imaginava o Maestrani pra mim é a grande decepção e acho que é o jogador que precisa ser mais cobrado por esses gols perdidos e também pela falta de capacidade de dominar a área do Maestrani ah, mas as chances não surgir pro Maestrani o Maestrani também ele precisa se impor dentro da área o Maestrani também precisa se sobrepor ali em relação aos jogadores adversários isso pra mim não tem muito mistério é um jogador que eu acho que tá merecendo ser cobrado um time ter um expat de gols de 3 e marcar 1 significa que muita coisa tá errada ao mesmo tempo que significa que tem mérito ali ao mesmo tempo que significa que tem alguma coisa positiva acontecendo ali sabe, que é esse volume ofensivo que é essa capacidade de criar chance que é num momento importante da temporada João, Zappelli, Coelho aparecendo bem acho que o Julimar também entrou ali o Prachedes entrou bem então é um atlético que... assim, hoje se você dividir o campo em 3 o setor que mais funciona é o meio campo é o setor de construção a defesa ainda oscila apesar de eu achar que fez a melhor partida em muito tempo e o ataque perde gols infinitos o que incomoda e o que incomoda muito e pra terminar o vídeo pra gente começar essa nossa semana tô até arrumadinho pra ir pro samba daqui a pouco vocês vão me pegar mamado amanhã de manhã é... em relação à saída do Varim as informações que eu tenho com as minhas fontes com as minhas apurações continua e mais do que isso tem confiança por parte da diretoria tem confiança por parte de muita gente dentro do clube que gosta do trabalho do Varim assim como tem pessoas que questionam mas por enquanto a balança ela pesa mais a favor do Varim que tem um dia a dia muito bom que é importante e a balança pesa a favor do Varim em relação a... enfim, a essa projeção de futuro o atlético não quer ter mais rupturas e isso parte muito também da presença do Paulo Autúria beleza rapaziada? acho que é isso semana promete muita emoção estaremos acompanhando o Atlético em cada pentelésimo peço pra que se inscrevam no canal lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos vambora tamo junto até a próxima até a próxima até a próxima